Existe alguma área na sua vida em que você se sente preso, que parece que não tem saída, que você diz para si mesmo, isso eu não consigo, isso não dá para fazer, e você sente que não tem liberdade de escolha diante daquilo? Nosso tema de hoje é a liberdade. Saiba que você é livre, você é livre para dizer não, você é livre para dizer sim, é isso que eu quero, você é livre para ficar em silêncio, você é livre para viver a experiência que você quiser viver, você é livre para sair quando algo te desagrada, e você é livre para ficar e curtir o tempo que você quiser, algo que esteja muito bacana na sua vida. Mas tem alguma área em que você diz, isso não dá, eu não consigo, como por exemplo, deixar um emprego que você não gosta mais, deixar um relacionamento que você não quer mais, já teve toda a experiência que queria. Deixar algo e você fala, isso não dá, Às vezes uma pessoa está falando um assunto com você que você não quer ouvir, e você não consegue terminar o assunto, levantar e sair. Bom, existe um motivo para você não ser livre daquilo que você deveria ser, porque a natureza humana é livre, a natureza humana é a liberdade. Esse motivo é porque de alguma maneira você condiciona a sua liberdade. Eu ouço isso muito em consultório. Uma mulher que não deixa o casamento, porque não pode, mas e os filhos, mas e a situação econômica? Então ela condiciona, eu vou deixar esse relacionamento se ou quando eu tiver a minha liberdade financeira. Então a gente acaba condicionando a nossa liberdade. Essa condição é a amarra, é a corrente que te prende a uma situação que você não quer mais. E como é que a gente faz para desatar esse nó, essa amarra? Eu quero hoje te dar um exercício, que é um modo de a gente encontrar qual é o nó e desatá-lo de uma vez por todas. Então, papel e caneta aí na mão para a gente fazer esse exercício. Eu vou dar aqui um exemplo e a partir desse exemplo você vai colocar a sua situação específica. Então eu citei aqui o exemplo de uma mulher que não quer deixar o seu relacionamento, o seu casamento, porque uma situação, provavelmente financeira, então ela condiciona quando eu tiver a minha liberdade financeira, quando eu tiver uma condição melhor. Vamos lá. Imagina que você é essa mulher, eu estou aqui conversando. E a pergunta é, o que pode acontecer se você deixar esse relacionamento? Então ela me responde, ah, eu não vou ter dinheiro. O meu marido não vai contribuir e a gente vai ficar com dificuldades. A minha pergunta então é, e o que pode acontecer se o seu marido não contribuir e você ficar em dificuldades? Hum, vai diminuir o meu estilo de vida. Ok, o que pode acontecer se diminuir o seu padrão, o seu estilo de vida? Ah, eu vou ter que tirar as crianças desse colégio e colocar em outro. O que pode acontecer se você tiver que mudar as crianças de colégio? E assim por diante. Eu vou chegar lá no final da história, tá? Então você vai perguntando para si mesmo o que pode acontecer se... Então lá na frente, na minha historinha, as crianças mudaram de escola, o que pode acontecer se as crianças mudarem de escola? Ah, elas vão para uma escola de mal frequentada, com crianças mais violentas. E o que pode acontecer? Eu vou ficar muito preocupada. E o que pode acontecer? Eu vou ter que confrontar, enfrentar a situação da escola. E o que pode acontecer? Se isso acontecer, eu vou ter que ir lá na escola e colocar a minha opinião. E o que pode acontecer? Eles podem brigar comigo. E o que pode acontecer se brigarem com você? Eu vou me sentir fraca. E o que pode acontecer se você se sentir fraca? Eu não sei. Eu vou me sentir mal. O que pode acontecer se você se sentir mal e fraca? Eu não sei. Daí a pergunta é, e se você soubesse, o que seria? Qual é a imagem que vem? Ah, eu pequena, muito fraca, e um menino grande me bateu. Pode ser algo que aconteceu na sua infância. Pode ser a imagem que vem na sua cabeça e você nem se lembra disso. Aí é a chave. Aí é o nó dessa amarra, dessa corrente, que te prende para uma coisa no seu cotidiano hoje. Então, é essa chave que você tem que virar. É esse nó que você tem que desatar. Uma situação muito antiga, às vezes, quando você era bebê, às vezes, algo no seu imaginário que pode nem sair dessa vida e ali está o problema. Se você chegar nessa chave e trocar e se ver diferente, por exemplo, esse exemplo que eu dei, a criança grande que bateu e o outro pequenininho ficou ali se sentindo mal, sofreu um bullying, volta para aquela imagem na sua cabeça e troca. E você se fortalece, e você enfrenta, e você sai vencedor dessa situação. então você faz todo o caminho de volta e se percebe nessa situação atual o que pode acontecer se você tomar uma atitude. Bom, eu dei aqui um exemplo de uma situação grande, sair de um casamento, sair de um emprego, mas isso você pode treinar com situações muito menores, dizendo para si mesmo, eu sou livre e para. Eu sou livre para ficar em silêncio quando alguém perguntar algo que eu não queira responder. Eu sou livre para levantar e sair quando a situação naquele ambiente não me agradar. Eu sou livre para qualquer coisa. Então, tenta fazer esse exercício com algo grande que você esteja com dificuldade de se libertar e também nas coisas pequenas. Porque a liberdade não tem preço e ela é incondicional. Faça o exercício e deixa aqui para mim os comentários sobre o que aconteceu, que visão que você teve, qual foi a sua realização. Isso é autoconsciência. É um processo de expansão para que você seja livre num âmbito muito maior do que esse cotidiano. Nós somos muito maiores do que isso. Você é um ser espiritual eterno, perfeito, incrível, maravilhoso que tem o direito de ser livre para experimentar qualquer experiência sobre a Terra. E se você está curtindo o nosso canal, não esqueça de se inscrever e acionar o sininho de notificação, curtir o nosso vídeo e deixar aqui os seus comentários. Conheça também o meu website spiritcoaching.com.br e te vejo no próximo vídeo. Um beijo!